Pelo menos 25 estados e no Distrito Federal, o repórter João Vitor Rocha acompanha a manifestação que acontece na Regis Bittencourt. João, qual é a situação por aí? Bem-vindo. Muito bom dia, Adriana. Bom dia também a você, Tiago, a todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta terça-feira. Adriana, temos uma atualização, assim, de última hora. Eu tô aqui desde 5h30 da manhã, 5h20 da manhã. Estava tudo paralisado desde que eu cheguei aqui, conversei com o motorista de um ônibus, que falou que tá desde meia-noite parado. Só que agora, há alguns minutos, começou a andar aqui os caminhões, os carros. Eles estão começando a se movimentar aqui na Regis Bittencourt. Segundo informação da Polícia Rodoviária Federal, já está liberado o trecho da Regis Bittencourt no sentido sul, desde o quilômetro 280, mais ou menos, na cidade de Embu das Artes. Ele começou a se movimentar no sentido sul. Por enquanto, ainda está parado uma das faixas, porque o caminhão com o pneu murcho, ele acabou atrapalhando essa liberação. Mas o resto do caminho já está liberado e eles estão começando a caminhar, estão começando a andar normalmente. O que a gente tem de informação também da Polícia Rodoviária Federal é que no sentido norte, na Regis Bittencourt, de quem está vindo do sul para a cidade de São Paulo, ainda está paralisado essa região. Aí tem alguns entulhos por lá. A gente não conseguiu chegar até esse local porque estava bastante trânsito. Então, o carro que nós estávamos vindo para cá não conseguiu chegar nesse local. Essa é a última atualização da Polícia Rodoviária Federal. Você pode observar, Adriano Thiago, que na parte de cima, a gente está bem do lado do Rodoanel. Essa é a região onde os motoristas que vêm da Imigrantes, da Anchieta, eles precisam pegar aqui o Rodoanel para fazer esse retorno, para chegar aqui na Regis Bittencourt. Mas está completamente bloqueado. Não tem como fazer esse retorno nesse exato momento. Vai demorar ainda alguns minutos para que esse fluxo volte. está liberado completamente, mas a atualização que a gente tem da Polícia Rodoviária Federal é que já está começando a ser liberado, Thiago. Eu vou te mostrar a última coisa também. Você pode observar que a maioria são caminhões, claro, que estão aqui no local, mas também temos um ônibus que está se movimentando nesse exato momento, como você pode ver. E aqui atrás da gente, eu vou pedir para o Alessoso mostrar, também temos um carro de passeio. Então, todos os veículos estão aqui nessa paralisação. Acabou que todo o tipo de motorista sofreu com essa paralisação, desde o dia de ontem, na Regis Bittencourt. Adriana e Thiago. Pois é, são bem impressionantes as imagens que a gente acompanha por todo o país. Inúmeros caminhões, alguns ônibus, bloqueando diversas estradas, prejudicando toda a população do país. Uma preocupação muito grande para quem precisa ir para aeroportos, para hospitais, consultas médicas. O protesto acontece em favor do presidente Jair Bolsonaro, que até agora não se pronunciou, e contra a eleição de Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal, com o apoio de diversos outros colegas, já ordenou o desbloqueio imediato das rodovias, sob pena de multa e até mesmo de prisões. Nós, aqui no Jornal da Manhã, vamos, é claro, ao longo de toda essa edição, acompanhar toda essa movimentação dos caminhoneiros, bloqueando estradas por todo o país. Agora,